Oi pessoal, eu sou a Adriana Avelar e nesse episódio de Drica na Cozinha a gente vai fazer uma geleia de damasco. E é muito fácil, tudo que você vai precisar são damascos, açúcar e eu vou usar um pouco de suco de laranja. O damasco eu deixei durante a noite toda na geladeira em uma água para que ele hidratasse e ficasse assim, ó. Tá vendo? Ele tá parecendo um pêssego. Isso vai facilitar o meu tempo de cozimento, vai adiantar, vai ficar pronto em 20 minutos. E a gente vai usar o suco de laranja, porque lembra quando a gente fez aquela geleia de pimenta biquinho com maçã? Lá atrás eu expliquei para vocês que a geleia ela precisa de açúcar, ácido e pectina, além do sabor da fruta, claro. E aí nesse caso o damasco ele é bem rico em pectina, então tudo bem, eu não preciso adicionar maçãs. Mas ele não tem acidez, por isso eu vou colocar o suco de laranja que é bem ácido. Vou exprimir essas laranjas numa panela e vou ter um pouquinho de calda de laranja, não precisa de muito, é só um pouquinho mesmo. Só o suco de duas laranjas já é suficiente. Agora eu vou colocar nessa panela o damasco com a água que ele ficou hidratado, porque essa água absorveu grande parte do sabor do damasco. E ela vai trazer ainda mais sabor para a minha geleia. E eu vou colocar açúcar. Vou colocar aproximadamente uma xícara de açúcar, porque você realmente não precisa de muito açúcar para fazer essa geleia. Na verdade, se você quiser, você pode até fazer sem açúcar e aí você vai precisar de mais caldo de laranja. Mas eu vou colocar açúcar e a gente vai levar essa panela ao fogo. A gente vai colocar essa panela no fogo. Começa com o fogo bem alto e assim que ferver, a gente abaixa o fogo. Nem precisa ficar aqui perto, gente. Deixa ele sozinho. A hora que você ouvir que está fervendo, você abaixa o fogo e continua. E agora, depois de 15 minutinhos, formaram-se algumas espumas aqui na superfície. Isso é acidez e impurezas. A gente vai retirar. Com uma colher, com bastante cuidado, a gente tenta retirar todas as espuminhas daqui. Agora eu vou desligar o fogo por 5 minutinhos só para eu bater. Eu vou usar um mixer, mas você também pode colocar no liquidificador. Agora, com todos os damascos já triturados, a gente liga o fogo de novo e deixa apurar por mais 5 minutinhos até chegar no ponto de geleia. E esses últimos 5 minutinhos é importante que você fique aqui perto, mexendo, que lembra, igual a outra geleia que eu já expliquei para vocês. Quando você fica sem mexer, ela começa a espirrar e vai fazer a maior bagunça no seu fogão. E também corre o risco de grudar no fundo da panela. Gente, olha só. Depois de 5 minutinhos, a minha geleia está super no ponto, super consistente. Eu vou desligar o fogo e vou esperar ela esfriar um pouquinho para a gente poder envazar. Prontinho, gente. Agora a minha geleia já esfriou um pouquinho. Eu tenho ela aqui para colocar nos vidrinhos que eu já esterilizei e eu já te ensinei também como faz para esterilizar vidro. Se você perdeu esse vídeo, não se preocupa que ele vai aparecer como uma sugestão aqui no final desse vídeo. Então é só colocar aqui, com cuidado. Se você estiver fazendo num potinho pequeno como esse, que tem algumas bordinhas acestavadas, tenha a certeza de que não está ficando nenhuma bolinha de ar nelas. Então eu passo uma faquinha para saírem essas bolinhas de ar. Porque essas bolinhas de ar podem fazer a sua geleia mofar. Dá uma batidinha. Gente, tem mais um processo que eu gosto de fazer na geleia, principalmente numa geleia quando eu faço assim bastante, que rende, que é lacrar os vidros. Para fazer isso, a gente coloca eles de ponta cabeça, numa panela, com água, até cobrir aqui só a tampa. Porque o que acontece? O vidro, quando ele esquenta, ele expande. E o alumínio, ao contrário, ele contrai. Então isso vai garantir que não vai entrar nenhum ar na sua geleia e não vai mofar nos próximos seis meses. Agora eu tenho os meus potes de geleia, bem lacradinhos. Eu deixei eles fervendo por dez minutinhos. Está difícil de abrir, igual quando a gente compra no supermercado, porque se formou um vácuo aqui dentro, não tem mais ar nenhum. Todas as medidas, tudo certinho que a gente usou para fazer nessa geleia de damasco, estão lá no site, tricanacozinha.com.br Entra lá, pega essa e muitas outras receitas que tem por lá. Fique à vontade. Não esquece de se inscrever no canal. E se você ficou com alguma dúvida, escreve um comentário aqui embaixo para mim. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho